Em Ideia Nova, a barragem sofreu uma ruptura parcial. Há pelo menos uma vítima no local. Tivemos um relato de uma vítima que estava com problemas a nível de fraturas dentro da própria barragem. Estamos a efetuar neste momento um salvamento em conjunto com os bombeiros de resgate da Covilhã. Eles vão aceder através da manilha num resgate vertical. Nós vamos mandar o nosso secorrista do módulo de resgate do Centro de Tropas de Operações Especiais por um resgate de grande ângulo até ao fundo. A situação de emergência não passa de uma simulação e serve para treinar a capacidade de resposta do Exército na busca e salvamento terrestre. O resgate pelo paredão, com uma altura de mais de 40 metros, exige perícia e esforço, muito por causa da própria estrutura da barragem. Há aqui fases de processo, quando estamos a levantar a maca, que ela fica completamente suspensa. Ou seja, não há nenhum apoio entre o secorrista e a parede. Ele está completamente suspenso. E é nessa fase que é muito complicado para nós, que estamos aqui em cima, conseguir içar a maca até nós. Dificuldades que saltam à vista e que justificam exercícios como este, com equipamento à altura. O equipamento vai desde os arneses à parte individual, capacete, às luvas, às cordas, aos tripés. O pessoal tenta trabalhar sempre com o melhor que há. Garante mais segurança, mais rapidez, mais fluidez. O cenário foi montado para pôr à prova a organização, cooperação e eficácia dos meios de socorro no resgate de vítimas. Nós estamos os dois a trabalhar em conjunto, porque acho que é muito importante partilharmos as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos, apesar das nossas formações serem completamente distintas. É bom estarmos todos em sintonia e a trabalhar para o mesmo. O aspecto mais positivo foi ver estruturas modelares do Exército e estruturas modelares de outros agentes de proteção civil a desenvolver um trabalho colaborativo e um esforço coletivo na resposta de emergência, porque esse é que é o caminho. A missão parece ter sido cumprida, envolveu no total 400 operacionais, em mais um treino para que estejam aptos quando forem chamados a enfrentar situações reais.